E o assunto agora é futebol no Gazeta e Manchete. O Campeonato Acreano 2012 encerrou em grande estilo uma festa de premiação para os melhores da competição. A Federação de Futebol do Acre organizou uma noite de gala para premiar os melhores do Estadual 2012, escolhidos pelos cronistas esportivos. A festa contou com a presença de jogadores, técnicos, dirigentes, ex-jogadores e convidados. O primeiro a receber o troféu foi Rafael do Plácido de Castro, eleito o melhor goleiro do Estadual. O Rio Branco, campeão estadual, também foi o clube com mais jogadores na seleção do campeonato. Foram seis premiados do Estrelão. Os laterais Ednei Charo, os volantes Paulinho Pitbull Ismael, o meia Douglas e o atacante Cleir. Os demais que não estão aqui hoje, que se sintam também homenageados porque fazem parte desse projeto, porque o campeonato aqui cada ano que passa está mais competitivo e ser campeão invícito como a gente foi, o coletivo tem que sobressair. O Atlético Acreano também foi bem representado. Levou cinco troféus, entre eles o mais importante, o craque do campeonato, que ficou com o meia Josi. Graças a Deus, reconhecido pelo trabalho que eu fiz esse ano, esse campeonato, e agradecer ao Atlético pela oportunidade. E a Deus pela bênção que me deu de ter conseguido um objetivo na minha vida. A arbitragem também foi homenageada. Justino Aprigio e João Jacome foram escolhidos os melhores assistentes. E Josimar Almeida, o melhor árbitro. A gente fica feliz pela oportunidade também que foi dada pela comissão. E eu queria não deixar de agradecer a todos os árbitros que tiveram também no campeonato, todos os assistentes, tanto nos jogos como no treinamento, que se não fosse ele também não teria nosso sucesso hoje na arbitragem. A festa encerrou oficialmente o campeonato acreano, edição 2012. É, essa é uma festa que já estamos realizando há alguns anos e esperamos manter isso, fazer isso uma tradição. Que isso não acontecia no passado. Eu comentava agora há pouco com o Tadeu, que foi um jogador do passado, e que antigamente os clubes eram campeões e os atletas não eram reconhecidos. Hoje a gente procura trazer isso para que o atleta seja reconhecido dentro daquilo que ele fez no campeonato.